Aqui nós temos uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem restaurada. Ficou muito bonita, acredito que ela tenha vindo para cá, ela tenha chegado com outra aparência. Ela estava quebrada aqui embaixo, totalmente quebrada. Hoje ela está bonitinha, não aparece nada. Eu consegui arrumar ela bonitinha e fazer ela impecável de jeito como ela veio. Olá, colegas do meu blog e todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, bem como também através do site do jornal O Município. Eu estou aqui no bairro Rio Branco de Brusque e ao meu lado está a Roseli Scharf. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Silvio. Pois é, o que ela vem contar para nós? Do seu trabalho, que há 14 anos trabalha com restauração de imagens. Um trabalho muito bacana. Além das imagens, também trabalha com madeira, né? Com madeira também. Tá legal. Ela vem contar um pouco desse trabalho, então, para nós. Pois é, Roseli, eu começo te perguntando como isso tudo começou há 14 anos. Após uma depressão que eu tive muito grande, eu tive que ocupar o meu tempo com alguma coisa para não ocupar a minha cabeça, né? E eu comecei com a madeira, após ter visto a minha sobrinha fazendo uma peça. Eu comecei, gostei daquilo e me interessei. Fui buscar coisas, né? Para fazer. E fiz um curso, fiz dois anos de curso. E comecei a fazer. Fazer a madeira assim, normal. E depois comecei na restauração, que eu achava muito interessante. Na restauração de imagens, né? Na restauração de imagens, de madeira, tudo em geral, né? Isso, na verdade, no começo, no início desse teu trabalho, serviu como terapia para ti. Terapia. Pela tua doença, como tu mencionou anteriormente. Eu ocupava, era o meu tempo. Hoje não. Hoje é o meu trabalho. Eu faço só isso, só trabalho com restauração de imagens. Que legal. Começou como uma cura para os teus males, né? Para a tua doença e hoje... E curou. E curou, né? Curou. E hoje está seguindo com esse trabalho, então. Isso. Aqui nós temos uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem restaurada. Restaurada. Ficou muito bonita. Acredito que ela tenha vindo para cá, ela tenha chegado com outra aparência. Ela estava quebrada aqui embaixo. Totalmente quebrada, né? Hoje ela está bonitinha, não aparece nada. Eu consegui arrumar ela bonitinha e fazer ela impecável do jeito como ela veio, né? Porque ela até veio bonitinha, mas ela estava toda quebrada aqui embaixo. Que tinha saído essa tampa fora aqui. E eu consegui fazer a restauração dela bem bonitinha, que não aparece nada, ó. Fica perfeitinha, ó. Sim. Roseli, e a demanda de trabalho? Ela provém apenas de pessoas, de moradores daqui de Brusque, ou ela se estende para toda a região de, né? Compreendendo os municípios de Guabiruba, Botuverá, seria isso? Guabiruba, Botuverá, sempre tenho pessoas que me procuram, né? Através do boca a boca que a gente diz, né? E das redes sociais também? Tu faz uma boa divulgação? Eu faço uma boa divulgação. Eu sempre coloco tudo, tudo que eu fiz até hoje, está nas minhas redes sociais, está no meu nome mesmo, no Instagram e no Facebook. E, gente, me procurem porque não joguem suas imagens fora. Porque é muito importante, às vezes, tem relíquias que a gente tem, memórias dessas imagens, né, de coisas de antigos, porque essas imagens antigas, elas dizem muito para a gente, né? Tanto para mim, como para as pessoas, né? Eu acho que isso vale muito a pena a restauração. Não é tão caro, né? Eu não cobro um preço absurdo, porque eu acho que também não vale a pena. Então, Roseli, mostra um pouco para nós, ali do teu cantinho, né? Onde tu trabalhas, onde passas a maior parte do dia, né? Vamos lá ver? Vamos. Então, Roseli, mostra para nós essas peças aqui, ó. Isso aqui tu usa, né, nas restaurações. O que seria isso, então? Essas aqui são, a maioria são peças de, são todas peças de resinas, né? São apetrechos que eu uso para colocar nas minhas restaurações. E, inclusive, nas minhas peças de madeira também, né? E todas têm os seus apetrechinhos, né? Todos têm os seus delicadinhos, ó. São peças todas que eu tenho, né? Na madeira. Para as lembrancinhas de primeira comunhão, ó, que eu tenho. Isso. Ó. E são bem lindinhas, né? São coisas pequenininhas que eu tenho. Tipo assim também, ó. E essas daqui são as peças de resina. Que eu tenho como amostra. Que eu faço tipo assim, né? Isso. Que vai com pérolazinhas, bonitinho, né? Tudo arrumadinho. Então, tudo... São apetrechinhos que a gente usa para decoração. Então, Roseli, pelo que eu pude perceber, o teu foco principal de trabalho é a restauração de imagens. Porém, também tens uma parte disso focada nos trabalhos com madeira. É isso, né? É isso. Essas são peças que eu tenho já. Mostra aqui, né? Mas a maioria do que eu faço é tudo sob encomenda. Muito pouco eu tenho aqui, como vocês podem ver. Porque o meu tempo é muito curto. Eu faço muita coisa. Como ocupa muito tempo, eu não consigo ter um estoque. Então, o que eu tenho de estoque é esse. Mas a minha profissão é sob encomenda. Tudo sob encomenda. Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse trabalho da Roseli. Ela está muito contente com o que faz. Com certeza. É uma iluminação que a gente não tem explicação. Cada uma é uma referência, é uma coisa diferente para fazer. É um detalhe diferente que, quando termina, fica... A gente vê o resultado. A gente vê o resultado. É uma coisa muito... Isso traz uma satisfação, uma alegria... Muito, muito, muito. Do dever cumprido, né? Isso. Bem isso mesmo. Está aí um exemplo positivo, né? A ser seguido. É isso aí, então. Desejando a todos a paz. Até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Silvio. Valeu. Obrigado. Obrigado.